Música Música Cara, sabia que no Spotify Não tem a abertura do Dragon Ball GT Não, mas tem muita abertura No Spotify Ah, o Greg, o Greg, mas olha o que ele me fez Os caras fizeram um flex Rã, né Né, o Gwen Líbia Gwen O que mais tem? O que mais tem? Pediu tudo um pouco. Iniciou. Qual é a ex do pano na cara? Só pra eu saber. É cosplay de algum anime que eu não conheço? Não, é pra você não gravar ele. É. Porque ele é emo boy. Ele é sede boy. Lil. Lil Bump e Lil Bip. É o Lil Bip. É que hoje que ele tá contra a panha eu tô até de Bad Wurz aqui. Invoquei. É de Otaku Wurz. Ele tá de emo Wurz aqui ó. É o L. É o L. Ó o Wurz aqui ó. Falando com a gente aqui ó. Ele sentadinho fazendo draft, cadê? Ele sentadinho fazendo draft é aqui ó. Aqui ó. Só aqui ó. Ele tá com o caderninho aqui e é ele. Ramon? Banas. Não. Lúcia Ramon. Ele pediu um bagulho e veio tipo. Banalúcia Ramon. Aí o cara faz um bagulho assim e ele. Eu sabia que ele era. Eu sabia. Colocando risada ainda. No dia que ele pediu um bagulho e chegou um pirulito. Uns doces aí eu falei. Caralho mano. O cara tá incorporando o personagem. Ele meteu o capuz. Os docinhos ali. Quem mete o doce é o Ramon. Tá querendo seguir o coach. Ah veio de novo. Eu achei que você tava incorporando o personagem. Então. Suricato brotou. Suricato? Suricato. 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 Mas fala o nome dele lá embaixo que ele trolou alguma coisa. A gente tava fazendo review oito. Então trolou aqui. Que ele já bota aqui ó. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Que que eu fiz? Só arrombar. Ué mano. Os caras tão falando de você. Cê quer ficar. Não quer ouvir porra. Já doei. Minha ideia é partir em quatro. Só a cabecinha. Só a cabecinha. Pra escutar aqui ó. Aqui. Escutando aqui. Tá falando de mim? Se eu gosto. Aí. Eu tenho que dar over na quarta. A terceira veio. Eu tenho que escudir a quarta. Como é que tá acontecendo isso aqui ó. Uma liga. O que tá fazendo de quarto ele pra psicólogo? É isso mesmo? Ele tá dando posição de topo. É isso aqui que eu tô entendendo. É isso aqui que eu tô entendendo. Eu falo o meu espírito do mini viado aí. É isso aqui que eu tô entendendo? Ela tá dando posição de topo pro trono. É. É porque o Ui faz o trabalho dele. É. O Ui não vai de nada. Eu falo o coach. 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 Eles são merda. Muito chato ser o ultimo jogado. Sério, wii. É porque você é o outro. Essa porra é tipo o circuito. Apareceram. Tem cabelo? Jogar essa hora é muito chato. Tem mais cabelo ali, eu não vou nem pintar essa porra. Não tem mais cabelo. Eita, de ciritão, não tem mais cabelo, não tem mais cabelo, bostura É tudo jungler, tudo jungler O Regis corta o cabelo com a vó dele, se paga, mano, de poder Toda vez que ele volta, ele volta igual o Joãozinho Mas ele que pede isso, a Michelle falou, ele que pede pra cortar só um pouco O sonho da Michelle é cortar um degradê É, eu tava cortando, ela falou assim, quando você me dá pra raspar isso aqui Eu falei, ó, pá, é uma grande, hein É lá, né É o sonho dela cortar um degradê, de gostar, não deixa Molhado tá pogue, tá pogue, tá pogue Agora lá, tu tira molhado pra mim, assim, o João Cara, confia que tá, né, confia Mas quando tira o molhado, você infelizmente vira o Joãozinho e tudo isso Mas qual o produto que vai pra deixar, tipo assim, isso aqui, o Elégico, não? Também, mas se tu vira usando gel, daqui a pouco teu cabelo tá só caspa Ah, tá ligado aquele corte que eu mostrei Você pode usar o fichador É, é tipo um bagulho lá que o cara paga É, é pomada É, chama tomade o bagulho Fala do inglês comigo pôr Mano, pior é que eu fiquei olhando pro Gideon É um pomado, não é com A não É um pomado É um fixador do chão Você tava, eu fala ou ele fala? Eu olhei pro Aiz, o Aiz olhou pra mim O cara soltou um de-book e um de-texto VAMO BORRA Valeu a voz, tá pirando, tá pirando Ó, o Renek tá descendo A Irelia tá por aqui, né Saiu Eu não quero descer Eu vou descer, na real Dá pra ir? Eu vou, hein Eu saio Tô chegando, tô chegando Eu tenho o W ainda Tem TP, ele só sai Ó, o Renek tá aqui A Diana pode tá aqui, mas eu acho difícil A Diana tá sem ult Ah, errei o meu que Cuidado com a Diana Morri, morri, morri Eu tenho o W em você ainda Eu tô aqui, guys, eu tô aqui Tá mais ali em cima, tá? Tcham, 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 tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, 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 tcham Ó, o EZ Ok, eu tenho você Mato o EZ Ó, o EZ, EZ Morri, Viola Mato o EZ Essa parte é nossa Vai slow, vai slow Flash da Irelia Ó, Renekton Olha o Renekton A gente continua Leona tem flash Leona, Leona, Leona Flash, flash Eu vou atrás de você, ó Irelia, não sei Tá sem flash aqui, carai Eu pego ela, pego ela Peguei Vai matando, matando Boa, boa, boa Ué, o cara tá drag Não dá pra finalizar não Diana longe A gente não dá em gear aqui Ó, tô indo na Irelia Ó, ó, ó Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Ó, Renek, 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 Renek Tô muito low Cês não tem a Diana, Diana Ó, Diana, Diana, Diana Mata a Diana, mata a Diana Mata a Diana Ela tem isso Ela tem isso Ó, o EZ em mim Matei Diana, Diana Mata a Diana, Diana Matei a Diana, matei a Diana Ó, olha aqui Eu tenho flash no EZ, tá? Cês vem? Eu vou, eu vou, eu vou Calma, calma, calma Peguei, peguei o Renek Ó, o Renek, Renek Não sei que isso Não vai, não vai, não vai Vara, bota, bota, bota Tem W, tem W NICE Vem, vem, vem Tcham, 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 tcham Tô indo Tô indo Tê você, eu, tcham Tcham, tcham O Renek, o EZ morreu Cuidado com a Diana Erelia Eu só sei o Erelia Eu só sei o Erelia Mata o Erelia Renek, 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 Renek Dei o W Renek, Renek, Renek Renek! Renek, Renek, Renek Renek, Renek! Tem ele então, tem ele. Bata o Renekton. Boa! 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 Top! 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 Dá pra lanche aí! Dá pra lanche aí! A gente vai pro playoff! Vira lá! Morra! Arribas! Arribas! Lens! Boa! 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 Ô filho da c****! Abaixa essa... O quê? Esse barulho! O quê? O quê? Caralho! Você não muda de porra nenhuma, mas quando joga tá travado. Como assim? Muda assim cara! Eu quase nem dou um misclick! Nossa! Não! Eu não dou misclick! Quem que dá misclick? Quantas boladas eu erro de Jayce? Quantas? Nenhuma! Caralho! É o MacGyver! Olha esse cara! Eu não bolo! Quando ele tá de caminho é como ele dá o E na parede! Aí o boneco tá aqui! Você lembra da Irelia do mid? A Irelia dele não ir flechando, dando o E pra um lado, a ult pro outro e o cara vai dando... É! É! Nossa! Você lembra daquele trem que ele tava de Irelia? Mano ele foi ganhando capô do mid cara! Mano ele deu flash E! Aí ele deu flash R! Só que o R passou pro lado errado, pra esquerda do cara... E o Stan foi pra direita! Nossa! Eles são hater! Eles são hater pra caralho! Eles são hater pra caralho! Eles sabem de nada! É porque tipo assim... Eu acho que a compra deles é pra jogar no poke não! Porque eles tem GP também! Que é jogar no range! Mas ele tem! Mas o Vascoxpeed tem range cara! Não! Ele tem! Mas tipo assim... Como é que você vai jogar no range contra esses caralho? É que você... Tipo assim... O bagulho... Não é o que eu acho que... Não! A parada é que você vai ter que lidar com reinect ou xingzal viado! Mano mas... Pra você lidar com reinect ou xingzal o diletante é impossível viado! E aqui... A rinha de torcida já está aparecendo! A Go Red com 64%! E a Go Vorex com 36%! Então continuem mandando! O mundo pode ter paz! Se ele ter paz você sai só! E salta aqui... Vai chegar aqui assim tá? Ó a Calice chega rápido tá? Cuidado! Mata sai e sai! Mata sai e sai! Vem puxar aqui a gold comigo! Ah! O mundo pode ter paz! Vai flechar! Tá bom! Tá bom! Só sai que eu pego muita... O mundo vai ter paz! Pelo jeito que ele tá jogando tá? Sai daí guys! Você pode fazer isso aqui mano? Mundo tempo! Mundo tempo! Mundo tempo! Mundo tempo! Eu tô meio longe guys! Tô chegando aqui! É pra mim grave! Eu tenho hill! Ai caralho! Eu não tô nessa play guys! Ah deu ruim mano! Tá suave guys! Tá suave! Só jogar comigo! Agora é só deixar eu bater plate junto! Ó deu slow aqui no... Não dá pra dar um... Dá pra ir não? Slow mano! Eu quero pô! Dá slow pô! Vai voltando! Vai voltando! Niche! Niche! Pô! Caralho! Niche! Isso tá... Ele é ult! Só tem ult ainda mano! Não sei se dá pra ganhar isso não! Vai voltando! Vai voltando! Vai voltando! Caralho viado! Que difícil se vai tá véi! É luco mano! Protege o Sura ali viado! Tem tanto viado! Flash Kalista! Vai saindo! Vai saindo! Heal 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 heal! Give NiB! Foda-se! Foda-se! É 2 NiB? Ele tem queijo aqui guys! Tá saindo! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai lá atrás! Caralho! Não mata não! Vai te up aí! Isso! Tem W? Não consegui! Não consegui! Não consegui! Caralho! Tá me tirando! Eu tenho flash W, tá? Me dá a pezinha aqui que eu saio. Ó, a Kalyzha, a Kalyzha tá isolada. O Shin tá aí, menti, menti. Vai na Kalyzha, vai na Kalyzha, mano. Consigo voltar não, guys. Tem que sair. Caralho, viado. Caralho, cara. Muito difícil fightar, véi. Ah, mas tipo assim, não era pra Kalyzha estar forte não, viado. Vocês não respeitaram nem um pouco, viado. Mano, eu acho que a gente só jogou mal mecanicamente. Mano, eu só... Mano, sério, não... Mano, eu não via como jogar isso de Kalyzha, véi. Ou a gente jogava na side, eu não tinha como jogar, véi. Ó, eu tava pegando muita plate aqui, era só pra surf. Ah, tô ligado. Essa aí, essa aí talvez... Essa aí talvez tenha sido, tipo... Era muito clutch, porque a gente tomou TP atrás, a gente só saía, podia gastar o TP. Essa aí talvez tenha sido muito weak, mesmo. Mas acho que a primeira... Você viu a primeira, né? Ah, a primeira, né? A segunda, tá de, tá de, tá. Música 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 Obrigado.